Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre As Golpistas, o filme da Lorena Scafari. Nessa série de vídeos sobre a corrida do Oscar 2020, nós vamos falar um pouquinho dos filmes que podem concorrer aí na premiação em algumas das categorias principais. Não necessariamente na categoria de melhor filme. Então a gente vai trazer tanto uma crítica sobre o filme, quanto contar um pouco da história e falar algumas curiosidades da produção. Se você quiser assistir todos os vídeos desse especial, é só dar uma olhadinha aqui nos cards, que ficam por aqui em cima, ou no link da playlist que vai estar na descrição desse vídeo. Bora lá? Antes de começar, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, porque é muito importante pra gente. Cada like ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também têm interesse nesse conteúdo e ajuda o nosso canal a crescer também. As Golpistas é um filme dirigido e roteirizado por Lorena Scafari e ele adapta um artigo da jornalista Jessica Pressler para o New York Magazine. O artigo conta a história real de um grupo de moças que afanava a grana de vários investidores de Wall Street em um esquema de extorsão dentro dos clubes noturnos de Nova York. Se você tiver interesse na nossa crítica sem spoilers, ela tá aqui na descrição, então é só clicar e ser redirecionado pra lá. Em 2014, o esquema de roubo levou à condenação de Rosaline Keogh e Samantha Barbache como líderes do esquema, além de mais alguns colaboradores. Para o filme de Lorena, Rosaline passou a se chamar Destiny e foi interpretada por Constance Wu. Já Samantha se transformou em Ramona e é a personagem da J-Lo. O filme leva o nome Hustlers também por ser o nome da boate onde as moças se conheceram e iniciaram a irmandade. O local é chamado Larry Flint Hustler Club e faz alusão ao Larry Flint, o editor da revista Hustler. Deu o nome sério de vocês no meu também e na língua, porque eu sou brasileira e não sei falar essas coisas. Lá na Hustlers, as meninas trabalhavam, elas dançavam, no final do dia recolheriam ali o dinheirinho suado delas, depois de trabalharem o dia inteiro. Só que elas tinham que deixar parte do dinheiro delas pra staff, né? Deixar a parte ele como uma comissão pra conseguirem continuar trabalhando, pra não perderem o espaço pra outras dançarinas e tudo mais. Então isso acabava que elas tinham pouco lucro por todo o trabalho que elas faziam. E elas começaram a se atinar nisso aí ao longo do tempo. No artigo original, então, escrito sobre essa história, a Pressler, a jornalista, ela cita o seguinte. As meninas eram a atração principal, isso era tão claro quanto as luzes de neon do lado de fora de todos os clubes de striptease na América. No entanto, tradicionalmente, em vez de os clubes pagarem as dançarinas, as dançarinas pagavam aos clubes pelo privilégio de trabalhar lá. Em 2008, até é retratado isso no filme, no artigo, é bem desenvolvido, rola uma crise econômica nos Estados Unidos e todo mundo quebra. O que acontece é que os caras de Wall Street que mantinham os clubes aí de dança e faziam o dinheiro circular, já não tinham mais tanto dinheiro assim pra estar investindo. Com isso, os clubes passaram a arrecadar menos e as meninas, obviamente, menos ainda. No fim do dia, acabava que o lucro delas era irrisório, perto do que era levantado dentro do clube e também disponibilizado por essas pessoas. Essa crise colocou todo o trabalho em xeque e aí a Ramona, a personagem da J.Lo, que na vida real se chama Barbaste, percebeu que assim, eu não vou ficar pobre, eu não vou ficar pobre, eu vou arranjar um jeito aí de pescar esses caras mais ricos e trazer pro clube e transformar isso em dinheiro. Então o que a Barbaste fez? Ela recrutou algumas outras meninas pra começar a pescar esses caras, esses investidores de Wall Street, esses homens com dinheiro engravatados que andavam por aí gastando dinheiro. Ela recrutou outras meninas pra fazer meio que um grupinho e encontrar pessoas que estavam afim de ir para um clube e gastar dinheiro. E aí quando o cara já tinha bebido bastante, que ele tinha aproveitado muito, elas passavam o cartão de crédito nas maquininhas e ganhavam parte do lucro dessas transações dentro do clube e era uma forma delas fazerem um dinheiro limpo. Essa equipe montada pela Barbaste, que no filme é a Ramona, né, incluía a Karina Pascucci e a Marcy Rosen, que no filme são retratadas como Annabelle, que é a personagem da Lily Reinhardt, e Mercedes, que é a Keke Palmer. Com o tempo, mostra assim no filme que o esquema começou a ficar mais complicado, porque outras pessoas também perceberam que isso era lucrativo e começaram a replicar esse modelo de trabalho que as meninas implantaram. Então elas decidiram simplesmente largar os clubes e começar a atender esses caras, a pescar esses caras em hotel, em casa, tornando o esquema um pouco mais inseguro, pra dizer assim. Pra garantir que elas conseguiriam pegar o limite do cartão de crédito ou transferir dinheiro pra conta delas, elas começaram a drogar esses homens a cada saída, o que garantia que eles iam ficar desacordados, iam passar a senha do cartão, iam passar o cartão de crédito e elas conseguiriam aí arrecadar uma boa grana. Como já dito, a história não terminou bem para as meninas. Após oito meses de investigação e alguns homens que toparam se assumirem vítimas do esquema, Barbaste, Kel, Rosen, Pascucci e Carmine Vítolo, um parceiro do esquema, foram acusados de furto, conspiração, agressão e falsificação. A Rosalind Kel, que é a Destiny no filme, interpretada pela Constance Wu, acaba fazendo um acordo, porque ela tem uma filhinha pequena, até é retratado isso no filme, ela faz um acordo, acaba denunciando toda a operação e fica em liberdade condicional. Tanto ela quanto a Barbaste. Se você quiser ler a matéria na qual o filme foi baseado, ela tá aqui na descrição, na íntegra, é só acessar, só que ela tá em inglês, porque não tem tradução em português. Mas fique à vontade aí se você quiser ler. Eu gostei muito da produção, achei a produção muito legal. Eu acho que o filme tem alguns problemas ali de condução, mas nada que atrapalhe o espectador. Eu gosto muito da história, eu gosto da forma como a Constance e a J.Lo interpretaram as personagens, principalmente o Jennifer Lopez, que tá incrível nesse filme. A minha nota é 3. E falando em Jennifer Lopez, devemos dizer que, além de atriz, ela é produtora desse filme. A J.Lo já deu algumas entrevistas dizendo que ela não ganhou nada pra fazer esse papel, que foi uma forma de conseguir colocar o filme na rua. Ele é um filme 100% protagonizado por mulheres, as personagens principais ali, além de ter uma roteirista e diretora mulher. Então é um projeto muito bacana e que tá ganhando bastante visibilidade desde o Festival de Toronto de 2019. O filme aí ganhou grandes projeções graças à atuação da Jennifer Lopez, que talvez seja a primeira vez que ela vai concorrer a um Oscar. Quem me conhece sabe que eu estou desde o início de 2019 dizendo que J.Lo vai concorrer ao Oscar. E se não concorrer, é golpe. Ela já tá indicada ao Globo de Ouro desse ano, que a premiação é daqui a pouco, agora no início de janeiro. Ela também foi indicada ao Spirit Awards e mais outras várias competições de associações de críticos, enfim, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo. E a nossa expectativa aí é que ela consiga, ela tá bem cotada pra essa categoria de melhor atriz coadjuvante, junto com a Laura Derny, de História de um Casamento, que faz aquele monólogo maravilhoso sobre a mulher e Maria e Jesus e Deus, que é incrível. Então se qualquer uma das duas que ganhar, eu vou ficar feliz, mas eu gostaria que a Jennifer Lopez ganhasse. O mais perto do Oscar que ela já chegou foi pela atuação dela em Selena, filme de 1998, que ela também concorreu ao Globo de Ouro como melhor atriz. Agora é torcer pra que esse ano a J.Lo consiga e os humilhados sejam exaltados. Já imaginou ela levando esse Oscar pra casa? Eu ia amar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui, pelo amor de Deus. Como eu falei antes, a gente precisa da ajuda de vocês. Cada like ajuda aí muito esse vídeo a chegar a mais pessoas e tal. Aqui na descrição tem também o nosso link do Apoia-se, que é a nossa campanha Criança e Esperança do Fido é Digno. Então você pode doar aí a partir de R$5,00 e nos ajudar a manter tanto o nosso canal, quanto o nosso site e todos os conteúdos aí que a gente distribui, inclusive o martelado, o nosso podcast. Tá tudo aqui na descrição, é só dar uma olhadinha. E é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.